Que bom que você tá aqui, eu quero ter uma conversa com você. Sobre o quê? Sobre a nossa prova de história. Você se lembra sobre o nosso combinado? Lembro! Combinamos que a gente trocaria as provas sem que a professora percebesse. Eu responderia o que você não soubesse na sua vice-versa. Exato. E me diz, sua nota foi boa? Nossa! Muito! Nosso plano foi um sucesso. Sim, foi um sucesso. Isso é excepcional. Só se foi pra você, né? Não entendi. Eu tirei o tabaixo da prova. Você errou toda a minha parte da Segunda Guerra. Nossa! Coitado! Sinto muito por você. Agora você sente, né? Você poderia ser esforçado pra responder aquilo. Você disse que sabia. A gente não assinou nada, Disney, que eu tinha a obrigação de acertar. Mas acertei na sua. Você é tão burro que não sabe nem retribuir na cola. Olha, relaxa, tá? O mundo dá voltas. No ano que vem você passa. Pois tomara que no ano que vem você reprove. E que caia um raio na sua cabeça. Nossa, que estresse. A gente se vê. A gente se vê. Obrigado.